E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, e virtualmente canta na caju, bora sim gente Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de ser que você E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia! Tem essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia! Tem essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela bater mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia! Tem essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia! Tem essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô, polícia! Tem essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela bater mais uma vítima E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar o beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Pirata CD Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar o beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome encravado Quero ser condenado Quero ser condenado Quero ser condenado Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria, no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca, sem asas Depois jogo um balde de gelo no meu corpo inteiro, queimando em brasas Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor, é um desperdício É falta de educação com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falo não Não você me liga na madrugada E eu atento o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro Queimando em brasas Cê ganha o que com isso? E joga fora isso tudo de amor, é um desperdício É falta de educação com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Cê ganha o que com isso? Cê ganha o que com isso? Mas vai doer bem mais se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falo não Nem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te convover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Comerço que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te incomodar Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se cê segue sendo Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria Mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prazo Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Que música linda Eduardo Costa Isso sim que é uma canção Maravilhosa Chama ela pra mim por favor Hoje eu preparei o mesmo prazo Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Nas duas versões essa é a pior Se existem duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Tô no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Tocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero minha queda Quero minha queda Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a casa estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Tô no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Estou querendo dividir o travesseiro Estou querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero minha queda Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a casa estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a casa estiver Foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado Ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me devolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo 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 você Todo mundo mundo você E aí Grande sucesso da maravilhosa Eterna Marília Menorca Ian Carlos CD Desde que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não iria me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo De novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Parece que você Parece que você fez bom o baí Do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido Você não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo, a outra metade Quem sabe resolve Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo, a outra metade Quem sabe resolve Parece que você fez bom o baí Do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido Você não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo, a outra metade Quem sabe resolve Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não teve sorte Beijo, a outra metade Quem sabe resolve Beijo, homem, a cidade Quem sabe resolve Beijo, homem, a cidade Pra esquecer não esqueceu Beijo, homem, a cidade 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Adelso Pagodão Caminhão treme terra Coloca na balanço pra ver que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sofre o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói Dói, você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você não sabe como dói, 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 dói Você bagunça a vida dele, você bagunça a vida dele, mas a minha se distrai Você bagunça a vida dele, 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 você bagunça a Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá, marque qualquer música que toca Não me agrade, o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca coça Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro, bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Se veja tá, marque qualquer música que toca Não me agrade, o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca coça Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro, bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Solteiro de verdade, curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite sem ter hora Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro de verdade, como solteiro eu sou uma fraude Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me falta o ar, me falta o ar, me dá vontade de morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mundo E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem a estrela E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você E essa é top demais, meu parceiro Léo Nascimento Você é um grande compositor, meu irmão, sou seu fã Arcevo News Palco do Arrocha Estação do Arrocha, vem Mas parece que o segundo se transforma em mundo E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir Eu quero que eu sinto Eu quero que entenda Eu quero que entenda Por você Eu quero que entenda O que eu sinto Doce do seu sabor Doce do seu sabor Doce do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede Que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar Minha boca e bebendo Minha boca e bebendo Mil goles de amor Eu assumo Eu assumo Eu assumo Eu amo O gosto doce do seu sabor Faixão da voz Que traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou Eu vou Encher A cara Com seus beijos Claro Que é você A dose Do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede Que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou Encher A cara Com seus beijos Claro Que é você A dose Do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede Que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Aquela lozão especial Barbechope do Alê A melhor barbearia da cidade Baralê Baralê Baralô Rodrigo Segura a peça Abre o coração E deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração O seu coração É meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Morro de medo Que o destino Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria Ele te traria Ele te traria Para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Grande sucesso Do saudoso Louro Santos Seu filho Vitor Santos Arrocha vídeo Vídeo música Vídeo musicais Abra o coração E deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor O seu grande amor Sou eu Viajei o tempo Pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração É meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Morro de medo Que o destino Feja a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria Ele te daria Para mim Foi só o seu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Uma verdade Você sabe que eu te amo Sentado aqui nessa mesa Te contando a raiva na cerveja Cada copo que eu cego Aumenta a minha dor Do que adiantou ser fiel Pra ganhar de você O terno e o duel Aquele amor todo Nunca foi amor Falou que eu era Falou que eu era Passa o tempo Lobzinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora E agora Por mim Por mim Você morre solteira Por mim Você morre solteira Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Tô me sofrindo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Isso nunca passa Toma distraída Que é de graça F-250 Pancadão Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco Aumenta minha dor Do que adiantou ser fiel Pra ganhar de você O terno e o duel Aquele amor todo Nunca foi amor Falou que eu era Passacendo Loginho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora Depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim Você morre solteira Por mim Sofrindo Porque se um dia Eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego Se você não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Já logo basta nesse sofrimento Me responde sim Que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas eu te pegar de jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego Se não percebeu Se livra dele vai Se livra dele vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Já logo basta nesse sofrimento Me responde sim Me responde sim Ele faz você gritar de raiva Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Já logo basta nesse sofrimento Me responde sim Que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Eu te faço gemer de amor Eu te faço gemer de amor Vé te faço gemer de amor Eu te faço gemer e com teus sentimentos Que você di resposta Me responde sim Eu te faço gemer de amor Hum Sra. Eu te faço gemer de amor E aí